Fala, galera nerd! Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou o Faustino Neto, um nerd tatuado, e hoje eu vou falar com vocês um tema polêmico. Não são mamilos. A gente está em quarentena, caso do coronavírus, e eu fiz um vídeo aqui, vocês estão vendo aqui no card, sobre combater a fake news. E hoje eu vou trazer mais um tema sobre esse assunto. Corona, pessoas, humanidade, solidariedade, amor ao próximo. Eu vou trazer um vídeo que a gente precisa falar sobre ciência e humanidade. Nós precisamos que as pessoas fiquem em casa, por bem do próximo, por bem da humanidade. Eu sei que muita gente está passando necessidade, muita gente não tem o que comer, muita gente não tem como sair, não tem o dinheiro para levar. Você vizinho dessa pessoa, seja solidário, ajude, empreste, doe, não vai lhe fazer falta hoje. Mas está fazendo falta alguém hoje. Pense nisso. Mesmo você estando em casa, olha pela janela e vê se aquela pessoa que você acha que conhece, ou nunca deu um bom dia, está precisando de ajuda. Eu vejo muita gente, ah, tem que abrir isso, tem que abrir aquilo. Gente, primeiro, vamos ajudar as pessoas. Vamos chegar, quando você sair na rua, for comprar o pão, conhece uma parte da sua região necessitada, vai lá, diz, olha, desculpa, bater. Você está precisando de uma cesta básica? Olha, eu comprei essa cesta básica aqui, trouxe para você. Pergunta. Vamos ser solidários? Vamos ajudar? Vamos abrir o coração também? Vamos só criticar aí na rede social? Vamos ser mais humanos? Vamos ser solidários? Vamos amar o próximo? Ter empatia com as pessoas? E outra coisa que eu preciso falar também é sobre ciência. Ciência é a parte mais importante daqui, desse momento. Sabe por quê? A gente está esperando que a ciência descubra uma vacina, um vírus, um remédio, seja o que for. Para nos ajudar a passar dessa epidemia. Em todo o mundo está se morrendo. Na Itália morreu muita gente, muitas famílias não conseguiram dar o adeus que o seu familiar precisa nesse momento. Caixões estão sendo enterrados, fechados ou em alguns lugares sendo cremados e entregados a cinzas para os seus familiares. Ou enterrados sem nenhuma despedida de familiar. E cada um na sua casa isolado, porque se alguém na sua casa teve covid, você tem que se isolar totalmente dessas pessoas. E a pessoa fica solitária. Então precisamos apoiar, ajudar a ciência. Muitas pessoas que tinham bolsas de ciência perderam as suas bolsas, porque alguém não acredita na ciência. E hoje a gente está precisando da ciência. O mundo dizendo, olha aí, ó. Dá uma tapa na cara para você aprender que a ciência é importante. Sem ciência nós vamos voltar ao tempo das trevas. Sem ciência nós vamos voltar ao tempo antigo. A ciência precisa ser revelada, descoberta. Nós precisamos que essa galera que está estudando, está dia e noite, como os médicos, como os garis, como os enfermeiros, como os bombeiros e os policiais. Nós precisamos muito deles. Nós precisamos muito deles para nos ajudar e para trazer alguma ajuda. para trazer a nossa sociedade a vacina ou a cura dessa epidemia, que a gente possa prosseguir, a gente possa sair de casa sem medo, que a gente possa ir para o nosso trabalho, a gente possa levar nossos filhos para passear sem medo. A gente precisa da ciência. Eu coloco aqui uma pergunta. Por que a gente paga caro a um jogador de futebol e não paga caro a um cientista? Vocês já se perguntam por isso? Uma bolsa de um doutorado, mestrado, 2, 4 mil, 5 mil reais. É o máximo que eu conheça. Se você tem uma bolsa e ganha mais, comenta aí. Mas outras pessoas que ganham mais, vamos investir nessas pessoas? Vamos incentivar um cientista a dizer, olha cara, tu vai ganhar bem. Vamos incentivar o professor a ganhar bem. Vamos incentivar a médica a ganhar bem. Vamos incentivar essas pessoas que salvam vidas diariamente com pesquisa, com trabalho médico, com a polícia, com o bombeiro, com o gari. Eles salvam pessoas. Uma galera que está na farmácia trabalhando, com uma galera que está abrindo supermercado, mercado, para ter a nossa comida. Então vamos valorizar. Vamos ser o mais humano. Vamos pensar em ciência, em amor ao próximo. Beleza galera nerd? Valeu. É um desabafo. É um desabafo. É uma coisa que estava aqui na minha cabeça martelando o que eu precisava falar. A gente precisa pensar mais na ciência, mais na cultura, mais no amor ao próximo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Compartilhe com seus amigos e que a força esteja com vocês. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.